É, não sei como é, eu também tenho medo. A do Blitz eu tenho aquela do policial, né, que todo mundo lendo, hein. Tá ligado, Riot Blitz, ó. 30 segundos para liberação. Eu não lembro se vai direto ou se não vai. Tô indo direto. Ninguém. Beleza. Agora eles vão estar no head do Jax, né. Se eu for por baixo a gente vai... Aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, tá frio, mano. Tô... Tô tremendo aqui, tá louco? Aí começou a... Ficar caldo, né. Parabéns pra gente. Exato. Jogando 10. Ah, tá fácil assim, então. Grenta o level 2. O que tem que ir? Seu deep. Tá tudo a tudo, porque a gente tá... Ah, errei. Burro. Perdi o auto-ataque. Beleza. Bicho chato, hein. Tá louco. Boa noite. Boa noite. Você tem stun. Tem. Beleza. Pra levar. Tá vendo o que eu não acho. Merda. Valeu. Valeu. 5... 3... 2... 2... Eu vou levar. Vou guardar, né. Colocar de langura dos cara não é? Quem? Vixi. Tá top. Um barra zero. Um barra zero. Um barra zero. Rapaz, o Jax já tem 4 assistências. E aí? Não precisa. E aí? Verdade. Ai 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 Você não gosta cara, por que? É tão divertido Por que isso faz como tá? No tempo Na verdade é bom você dar uns face check e tal Quando eu chegar pode pular não Você vai ficar assim É Eu vou pegar o cannon tá Uhum 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 Lutrinho que a gente tá em cooldown Uhum Uhum Ai 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 Três Dois Um Dois Boa Eu não sei se eu precisava ter flechado, mas por segurança Caralho Eu? 19 segundos Por que? Dragão Um Um Não tá não Eu acho Da freeze Vantagem a nossa Um Um Mal fit morreu agora Hum Notou Caraca Hum Puxando então É Pode ir nele na real Não? Não tá Não, deixa eu dar o Jackson aqui Ah, eu tô com muito frio Cuidado com quem? Ok, esse mesmo Será que a gente é responsável bastante para usar o Aranguejo de Ward? Ou será que a gente vai esquecer dele? Hum, opa Hum, hum Vai fascinar ele mesmo Eu esqueço que tem que pegar essas caras aí Agora você vai ver eu colocar um Ward mítico, hein? Errei Errei de novo Aí, tem um pink lá Formato Alvaros? Vai Ah, não deu range Dá uma freeze, né? Ah, não deu range O que é que eu estou indo? Pior que ele não mata, ele vai da torre. Assim, mata né, mas não sobrevive. Perigoso. Quem tá na nossa jungle, passeando. Solado. Solado. Um minuto. Ok. Ok. Suave. Tem um art aqui. Vou pegar o canal. Ops. Ainda deu. Sem artinho. Não. Ok. Tem um flash. Tem um flash. Tem um flash. Um. Um. Ok. Ah, não tá no 1, pera. Não, eu queria colocar um ward lá, ahn, vai ter ping, não sei, mas eu queria mostrar que eu não importo. Aí, o ward gerou até um engage lá pros caras. Mata a Luke. Brinks. Brinks. Só um vaso. Suave. Agora eu tô sem flash e sem ult. Poxa, da onde essa torre? Ai, não, não tá. Ele vai bater em mim. Mas eu te dou? Tenho. Quer dizer, só por que tem? Tá piscando a torre. Ahn, eu lembrei que eu tinha o bagulho de bônus de dano mini. Eu quero o base, entendeu? Eu quero o base, eu quero o base, eu quero o base, eu quero o base. Porque eu tenho que não pegar safe, entendeu? O Vados tava de ult ainda, eu andar debaixo da torre não é uma ideia. Entendi. Eu tô barra zero, eu tenho que ir. Minha prioridade é tirar S. 2. Carcas, uh. 2. Boa. Mas sim... Jax matado. Jax matado os dois. Vai dele. Doucura. Peguei. 1, 3, 2, calma, 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 ai rapaz, meu time foi massa, ó, bem na hora que voltou, eu sou profissional nisso, ai ó, agora saiu, hein, sabe o que eu vou fazer agora? Vou tirar esse pink aqui, rapaz, nem que eu tiver que morrer por causa disso, tá certo, no mid tá mi, assim, não sei se é muito bom de ficar aqui, eu mato ele, ah não, o mid tá top, eu vou pegar o cano, vou pegar o cano, é, agora o mid tá mi, é for real, ele tava top, até ele chegar aqui, eu tenho que chegar pela linha, 30 segundos, agora tá vindo galerinha, é, não sei nem, não sei nem, o que é que vai ficar longe é tão difícil a distância é o lugar de ganhar e o valor passou a ser essencial em se ação dessa situação e a gente vai 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 ok ok Não foi incrível, mas não foi terrível. Nossa, eu fiz item errado. Isso aqui é por quando o ADC dá auto-ataque, o meu ADC não dá auto-ataque. Não foi incrível. 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 Vou deixar a Nami bater em mim. Rapaz, eu nem sabia que podia pular no cara pela parede. Tô louco. Achei legal, gostei. Quero repetir. A Rihanna voltou. Estragou nossa festa. Tô sem Sweeper. Tchau. 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 eu não vou salvar, deixa eu morrer. E ai com que que o Geninho ta brigando ali? A Orianna. A gente fez Dragon, o do Jax na verdade. Ah é por isso que ele não tava na fight com a gente. Verdade. O Alphish ta esperando alguém me tirar o Ward, véi. Meu deus. Muita maldade uma pessoa só, ta louco. O que é que eu tenho medo da Trax? Tô aqui ó. Deixa eu proteger. Ai. Nossa, por que que o Jax deu flash em cima dele? Sei lá. Eu tirei ali de perto que eu falei, nós temos um Brand. O cara tá com dois petelecos de vida. É só esperar morrer. Beleza. Tá certo. Ai. Quase que eu pulei do outro lado. Muito louco, tão muito louco. Tchau. 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 Acontece, perdi o meu score massa, o que acontece? Uuuh um dragão eu vou descendo pegar visão e os caras estão no engage e ou talvez eles podem continuar no engage e aí Nossa, errei Errei tanto Tô sem pink Eu tanco, eu acho Não sei se é preso, tá não Onde é que cê tá chegando? Eu acho O outfit não perdoa, irmão Eu acho que... Nossa, eu... Eu nem vi que tava vendo não. Quase fui. Lázinho. Você é louco, o Jax tá machucando demais. Boa. Acabou. Começa. Esse cara cai igual daí. Bastante. Xiii. Ai, nem precisou fazer nada. Tchau, tchau.